O acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC, é uma séria condição médica que precisa de atenção e cuidados. Quanto antes diagnosticado, menor os danos ao paciente. Como saber se a pessoa está tendo um AVC e o que fazer para socorrê-la nos primeiros momentos? Esse é o assunto do Saiba Mais de hoje. Estamos no estúdio com a neurocirurgiã Valéria de Araújo, que tem atuação na área de acidente vascular cerebral. Obrigada por ter vindo. Agradeço o convite, Lilian. Muito bom estar aqui para poder esclarecer o que é o AVC com vocês hoje. Inicialmente, Valéria, conceitua para a gente o que de fato é o AVC. O AVC é o acidente vascular cerebral, que pode ser decorrido pela falta de suprimento sanguíneo no cérebro ou por uma hemorragia cerebral. É uma doença que acomete principalmente pessoas acima de 55 anos de idade, que tem uma taxa de 10%, é responsável por 10% das mortes. E a taxa de sequela também é grande. Muitos pacientes que sobrevivem ao AVC ficam sequelados com lesões limitantes, sejam por deficiência motora, deficiência na fala, até estado vegetativo. E isso tem um grande impacto não só para o paciente, mas para a família dele também. E essa interrupção sanguínea causa justamente uma falta de oxigenação, nutrição, os nutrientes para o cérebro? Sim. Nós temos, na verdade, dois tipos de AVC. O AVC isquêmico, que é essa falta de suprimento sanguíneo, que causa os danos cerebrais por falta de nutrição, de oxigenação no cérebro. Mas, além do acidente vascular cerebral isquêmico, temos também o acidente vascular cerebral hemorrágico, que é devido à causa de ruptura de vasos sanguíneos, com extravasamento de sangue, seja no tecido cerebral, seja no espaço entre o tecido cerebral. Existem fatores que desencadeiam cada um deles? No acidente cerebral isquêmico, que se dá pela falta de sangue ou diminuição de sangue no tecido cerebral, nós temos alguns fatores bem comprovados na sua ocorrência. Entre eles, o tabagismo, o uso de álcool, a hipertensão arterial, o diabetes e o sedentarismo, que são fatores que contribuem para a pessoa desenvolver um acidente vascular cerebral isquêmico. No acidente vascular cerebral hemorrágico, a hipertensão arterial é um dos principais fatores nos pacientes, mas também pacientes com traumatismo craniano podem desenvolver uma hemorragia, um acidente vascular cerebral hemorrágico, e também pacientes com malformações arteriais, aneurismos cerebrais, também podem desenvolver o acidente vascular cerebral hemorrágico. O isquêmico, ele é mais comum que o hemorrágico? O acidente vascular cerebral isquêmico acomete 80% das pessoas e se dá principalmente nos pacientes idosos. Por quê? Os pacientes idosos, eles têm uma doença, a tendência dos idosos é a vasculatura ser o lúmen do vaso, o calibre do vaso ser mais estreito. Então, por isso, uma frequência maior do acidente vascular cerebral isquêmico e também da sua frequência maior nos pacientes mais idosos. Mas o que mais causa mortalidade geralmente é o hemorrágico, né? O hemorrágico. Apesar de ser raro. É, é o hemorrágico, a mortalidade é maior, mas o quadro também é mais, assim, mais súbito e mais violento, digamos. Porque quando se dá uma hemorragia, uma ruptura de vaso, geralmente o volume é muito grande e quando o paciente chega ao hospital, os danos neurológicos são grandes e até mesmo, às vezes, uma intervenção cirúrgica de urgência é necessário para salvar a vida desse paciente. Um AIT, que é o acidente isquêmico temporário, ele pode ser um indício de um AVC? O AIT, por definição, antes de tudo, para melhor entendimento, é um ataque isquêmico transitório que ocorre até 24 horas. Ou seja, os pacientes apresentam um sintoma de AVC, até 24 horas esses sintomas têm que serem revertidos. Se forem revertidos, ele é considerado como um AIT, mas ele é um grande indício que o paciente tem propensão a desenvolver um acidente vascular cerebral definitivo, uma sequela definitiva. Em muitos casos, um AVC é precedido por um AIT prévio. Então, na presença de um AIT, um ataque isquêmico transitório, seja uma alteração temporária de fala, alteração temporária de força motora, ou algum outro déficit neurológico que apareceu e regrediu, é imprescindível que o paciente procure assistência médica e investigue qual a causa para prevenir um AVC de fato. Bom, a nossa primeira participação é de um ouvinte da Rede Nacional de Rádio, Javan Valério, de Brasília, Distrito Federal. Eu queria saber sobre os acidentes vascular cerebrais, se eles todos têm a ver com a questão de nervosismo, de momentos peculiarmente perigosos, onde a pressão alta vai acima do normal, né? Ou se simplesmente esse é um fato que leva a ter um derrame no momento em que o estresse leva a tudo isso. Certo. Quando falamos em nervosismo, devemos pensar em estresse, uma pessoa estressada. Uma pessoa estressada tem várias mudanças no seu comportamento, no seu hábito de vida, na sua saúde. Essa pessoa deixa de praticar atividade física, consome mais álcool, tem uma tendência maior a fumar, tem uma tendência a não cuidar da alimentação. E todos estes são fatores que favorecem o desenvolvimento de doença arterial e a propensão para desenvolver o AVC. O paciente, a pessoa estressada também, tem uma tendência a ser hipertensa. A pessoa estressada esquece de tomar os medicamentos, esquece de cuidar de si mesma. Então, o estresse, nesse ponto, ele contribui para vários fatores que são fatores que contribuem para o AVC. Agora temos a participação do Carlos Felipe de Oliveira, de Guarulhos, São Paulo. Acompanhe. O AVC é uma doença, ele é um acidente vascular, mas assim, isso é hereditário, isso é genético, isso tem algum fator de alimentação. O sedentarismo, ele causa o AVC? Sabe o que eu pensava? Que a questão da academia, de muitos exercícios, também causassem o AVC. Os fatores para se ter um AVC, podemos classificá-los em fatores quanto ao estilo de vida, e aí pensar o paciente sedentário, tem uma maior propensão a desenvolver AVC, porque controla menos o colesterol, é um paciente mais obeso, é um paciente que a pressão não é controlada. O estilo de vida, alimentação, fumantes, uso de álcool, uso de drogas, são todos fatores que favorecem o AVC. Quanto aos fatores hereditários da genética, estudos mostram que familiares de pessoas que tiveram AVC, tem uma propensão maior também a terem AVC. Principalmente se o familiar for jovem e ter tido um AVC, maior a chance dos outros familiares desenvolverem AVC também. Outro fator que contribui é o histórico familiar das doenças. Sejam elas doenças de coagulopatia, que favorecem a um distúrbio de coagulação, formar coágulos, seja o histórico de hipertensão arterial na família, seja o histórico de diabetes, de colesterol alto, de doenças metabólicas, todas são doenças genéticas hereditárias e que com isso favorecem o histórico familiar de AVC. Então, se a pessoa tem vários familiares com AVC, essa pessoa deve fazer uma prevenção, procurar o médico regularmente e fazer exames regularmente para evitar com que ocorra também AVC durante o longo da sua vida. As doenças cardiovasculares também estão nesse rol? Sim, as doenças cardiovasculares, no caso do AVC hemorrágico, a hipertensão arterial é o fator mais comum, mas devemos considerar também outras doenças cardiovasculares, principalmente as arritmias, as doenças de válvulas, as doenças de chagas, doenças que acometem o coração, tem uma propensão maior a formar êmbolos e favorecer acidente vascular isquêmico, ou então pessoas que são cardiopatas e usam anticoagulantes, também tem uma propensão a ter acidente vascular hemorrágico quando esse anticoagulante não está ajustado. Só explica para a gente o que são os êmbolos. Os êmbolos são coágulos que obstruem as artérias e aí favorecem o aparecimento de acidente vascular isquêmico. O Jeremias Rezende, do município de Cruzeiro, em São Paulo, nos enviou o seguinte questionamento. Tem alguma frequência por idade? Bem, estatisticamente, os AVCs, tanto o ser isquêmico e o hemorrágico, são mais comuns em pessoas idosas, acima de 55 anos. Nas pessoas abaixo de 55 anos, temos uma frequência maior em homens do que em mulheres. Acima de 55 anos, começa a se igualar a frequência com que acomete tanto homens e mulheres. Até mesmo porque as mulheres têm uma expectativa de vida maior e acaba essa proporção se igualando. Mas uma coisa que vale a pena destacar é que mesmo o AVC sendo mais comum em idosos, crianças também podem apresentar AVC. Então, o AVC acomete todas as faixas etárias, mais os idosos, mais lembrar que todos podem ser acometidos. E o das crianças, o que motiva, mais ou menos? Bem, as crianças, 25% das causas dos AVCs em crianças permanecem desconhecidos, não tem como chegar a um diagnóstico. Mas as outras causas, inflamações, até mesmo otite, meningite, doenças cardíacas, doenças congênitas, doenças hematológicas, são fatores para as crianças desenvolverem AVC. E isso é uma coisa que tem que estar presente na cabeça de todo mundo, porque às vezes a criança apresenta com algum sintoma de AVC, só que a maioria da população pensa que não é possível uma criança ter AVC. Infelizmente, crianças também têm AVC e têm que ter suspeição diante de qualquer alteração neurológica. É correto afirmar que as pílulas anticoncepcionais, elas aumentam o risco de um AVC? Sim. As pílulas anticoncepcionais, que já estão no mercado desde a década de 60, alteram o metabolismo da pessoa, bioquímica da mulher, e alguns anticoncepcionais pela carga hormonal favorecem o estado de hipercoagulabilidade da pessoa, ou seja, aumenta a formação de coágulos. E esses coágulos são os responsáveis pelos AVCs, principalmente isquêmicos, por trombose, por obstrução da drenagem venosa. Então, mulheres que têm fatores de risco, obesas, diabéticas, hipertensas, não podem tomar anticoncepcional sem antes consultar o médico, para evitar a chance maior que elas têm de ter um AVC. Para a gente ficar bem atento aos principais sintomas do AVC, nós trouxemos aqui uma arte para você explicar para a gente, Valéria. Quais são os indícios? É possível a autodiagnosticação, essa autoidentificação? Sim, é possível e ocorre. Eu que trabalho em pronto-socorro, a gente vê paciente chegando e falando, doutor, acho que estou tendo um AVC. Porque o AVC, lembrar que é uma alteração do fluxo sanguíneo em determinada área do cérebro. Onde houver essa alteração do fluxo sanguíneo, seja por obstrução, seja por hemorragia, vai vir um sintoma neurológico. E aí temos, se for na área da visão, a perda da visão, na área da fala, a perda da fala, a diminuição da força, geralmente essa diminuição da força é em metade do corpo, seja ela em braço, em pernas ou facial, e isso depende da localização do AVC. Mas uma característica da força é ser em metade do corpo para diagnosticar como AVC. Mas tem os sintomas específicos de cada um, né? Tem. Outra, isso que eu ia ressaltar. O AVC isquêmico, ele começa geralmente com sintoma mais tênue, que vai progredindo ao longo das horas. O AVC hemorrágico, geralmente ele é precedido de uma cefaleia, dor de cabeça intensa, e alguns pacientes chegam a ter perda de consciência por conta dessa dor de cabeça intensa. Então, o AVC isquêmico gradativo, AVC hemorrágico, quadro súbito. Lembrar que o paciente com AVC isquêmico, que o quadro é gradativo, quanto antes ele for levado ao hospital, quanto antes ele for avaliado, melhor a chance de recuperação e menores sequelas desse AVC. No Brasil, são em média quantas pessoas com AVC, né? Que já tiveram um AVC. Em média, por ano, de 100 a 130 mil pessoas no país tem AVC. E estima-se que em cada seis pessoas, uma ao longo da vida vai ter AVC. Agora nós vamos fazer uma pausa e voltamos em seguida. Fique ligado! Estamos de volta com Saiba Mais, hoje conversando sobre o AVC. A Tieta Avelar, de Goiânia, Goiás, também deu sua contribuição para esse tema. Ela quer saber... Como identificar se a pessoa está tendo um AVC ou um ataque cardíaco? Essa é uma pergunta bem legal, porque realmente, via de regra, quem está perto de uma pessoa que está tendo um AVC são familiares, são amigos e às vezes a gente não sabe como se comportar. Então, para a gente identificar que a pessoa começou a ter um comportamento diferente, que pode ser esse acidente vascular, nós trouxemos aqui uma arte para justificar como que a gente pode fazer esse diagnóstico caseiro, digamos assim, né? Pedir para a pessoa dar um sorriso, levantar o braço? Antes de tudo, tanto o AVC quanto um ataque cardíaco, na suspeição, já ir contactando imediatamente o SAMU, para não perder tempo. Porque as duas doenças necessitam atendimento rápido. No AVC, o que pode confundir com o ataque cardíaco seria o AVC em que o paciente tem um déficit motor no braço esquerdo, que é o mesmo lado que a pessoa sente a dor do ataque cardíaco. Mas outros fatores que podem levantar a suspeita de AVC seria pedir para o paciente assoviar ou dar um sorriso, que a gente vai ver uma simetria da face, a face diferente. Pedir para ele falar uma frase completa, verificar se ele consegue falar todas as palavras, se ter dificuldade é indicativo de AVC. E o paciente que tem uma propensão a ter um AVC, tem propensão também a ter um ataque cardíaco. Geralmente são pessoas cardiopatas, pessoas hipertensas, pessoas diabéticas. Então, mesmo com a suspeição, que seja uma ou outra, não tem como a pessoa fazer o tratamento em casa. Tem que buscar atendimento médico de imediato para diminuir as sequelas e evitar até mesmo a morte desse paciente. Até a chegada dessa equipe especializada, o que a gente pode fazer? Os primeiros socorros. Deixa a pessoa o quê? Deitada, sentada? O que ela tem que ficar fazendo nesse período? Deixa a pessoa em repouso. Procurar passar tranquilidade. Se a pessoa estiver consciente, percebendo que está tendo uma alteração do seu corpo, porque a pessoa fica estressada, vendo que não está dando conta de falar, que não está dando conta de mexer. Aí a pressão sobe mais ainda e aí é pior. Se tiver um aparelho de pressão arterial, medir a pressão arterial. Se tiver um aparelho de glicemia, que os pacientes diabéticos têm em casa, o familiar é adequado que o paciente meça a glicemia para ver se não é hipoglicemia também, porque pode mimetizar, imitar esses sintomas de AVC. Mas o que não se pode fazer é ficar em casa e tentando dar chá caseiro, tentando medicar por conta própria. O adequado é levar imediatamente ao médico, porque tem alguns procedimentos que conseguimos fazer no pronto-socorro e diminuir a sequela neurológica do AVC. Um AVC isquêmico, ele pode se transformar num hemorrágico? Pode. Dependendo da extensão do AVC, essa área que teve AVC isquêmico fica uma área morta, uma área mais friável, mais sensível às variações. Então, o paciente que teve um AVC isquêmico principalmente extenso, como no caso acometendo metade do hemisfério cerebral, é um tecido cerebral muito grande e que está machucado. Então, uma variação de pressão arterial, o uso de um anticoagulante inadequado, são fatores para que essa área que está doente, que está machucada, venha a sangrar. E aí, a transformação para o hemorrágico. Quais são os especialistas que podem diagnosticar o AVC? Existem exames específicos? Quais são os diagnósticos? Primeiramente, todo médico é apto a identificar um AVC. O paciente deve procurar o pronto-socorro, independente se esse pronto-socorro tem disposição ou não de um neurologista, porque o atendimento inicial é o controle da pressão arterial, é estabilizar esse paciente para depois fazer o exame diagnóstico, que pode ser a tomografia ou a ressonância conforme a disposição do pronto-socorro. Se o acidente vascular cerebral foi isquêmico, e esse AVC for num período de 4, no máximo até 5 horas, é possível que o médico faça um tratamento tentando reverter a área de isquemia cerebral. Se o paciente sofreu um acidente vascular hemorrágico, dependendo do volume desse acidente vascular hemorrágico, é possível que o paciente seja submetido à cirurgia. Aí vai depender da causa, se é por aneurisma cerebral roto, uma malformação, ou se é devido à hipertensão arterial. E aí vem a investigação que vai esclarecer isso. Que danos esse acidente vascular pode causar no organismo? Depende da área cerebral que foi acometida. Seja ela, se for a visão, um déficit visual, se for motor, um déficit motor. Enfim, depende da área que foi acometida. Mas, uma vez acometido, o paciente tratado para diminuir os danos definitivos, e o paciente, depois do período agudo, vem a fase da reabilitação. A importância da fisioterapia, da terapia multidisciplinar desse paciente. Porque é um paciente que vai ficar com restrições no seu dia a dia, em casa, no trabalho. Então, além do fisioterapeuta, um psicólogo, uma terapia ocupacional, um fonoaudiólogo, tudo para reabilitar essa pessoa que ficou com essa sequela. Você já está até falando aqui um pouquinho do tratamento, né? Como é feito o tratamento? É medicamentoso e com essa equipe multidisciplinar? O tratamento inicial, no diagnóstico inicial, no diagnóstico agudo, é evitar com que essa área de AVC aumente. Então, se foi um acidente cerebral isquêmico, tentar revascularizar a área que está faltando sangue. Se for um cerebral hemorrágico, controlar para que esse sangramento não aumente ou drenar esse sangramento. Esse é o período agudo do AVC. Mas o tratamento, depois desse período agudo, se dá, basicamente, das sequelas que ele ocasionou. Aí vem a reabilitação do paciente. O importante é o controle dos fatores de riscos, né? E os hábitos cotidianos, como você falou no início, né? É. Controlar dieta, evitar principalmente colesterol, dieta que aumenta a pressão arterial, vem a fazer atividade física que diminui muito a incidência de acidente vascular cerebral, controlar peso, controlar uso de drogas, uso de álcool, tabagismo. São todos fatores que podem influenciar e que são fatores que podemos modificar na nossa vida para ter uma vida saudável. Vamos falar, então, de prevenção? Que dicas você daria? Que atitude as pessoas devem tomar? Histórico familiar, começar antes, fazer exames periódicos, e já procurar ter uma vida saudável. Não esperar ficar hipertenso para começar a buscar uma vida saudável. Já começar de imediato. Atividade física, começar alimentação saudável, não ganhar peso, procurar não se estressar, porque o estresse, como dissemos, tem um fator importante. E evitar fatores também como tabagismo, álcool, que são todos fatores predisponentes ao acidente vascular cerebral. O AVC tem cura, então? O AVC tem prevenção. Uma vez ocorreu o AVC, ele vai deixar a marca ali no cérebro. Agora, tem como prevenir para não ocorrer o novo episódio. Por isso, o cuidado com a reincidência, né? É comum ter a reincidência de AVC? É comum, é comum. Se o paciente tem fatores predisponentes ao AVC, esses fatores, se não forem corrigidos, eles favorecerão um novo AVC ou outra doença arterial, como até mesmo infarto. Valéria, muito obrigada pela participação. Muito obrigada, Lília, pelo convite. E lembro que qualquer dúvida, qualquer maior esclarecimento, pode-se buscar informações no site do Ministério da Saúde ou do Conselho Federal de Medicina. Muito obrigada novamente. Muito obrigada. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr.ebc.com.br, ou pelo nosso WhatsApp, 619-964-570-37. E ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderradio.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto